Antes de negar Jesus por três vezes, a Bíblia vai dizer que Pedro seguia Jesus de longe. O cara que mais defendia Jesus, que dizia que se preciso fosse, morreria por causa de Cristo. No momento em que Jesus foi preso, Pedro sacou da sua espada e cortou a orelha de Malco, o soldado. Um policial, né? Jesus colou de volta a orelha de Malco, né? Mas o que eu quero te dizer? Pedro foi confrontado com a morte. Quando confrontado com a morte, ele nega Jesus, conforme o previsto pelo próprio Jesus. E o interessante é que como Pedro foi identificado, disseram assim, ó, você se parece com um dos discípulos, você é um deles. As vestes de Pedro, o comportamento de Pedro era parecido com o comportamento de Cristo. Depois, a pessoa que questionou Pedro disse, o teu falar te denuncia. Ou seja, você conversa como eles, como um deles. E qual que é a pergunta que eu deixo, né? O quão parecido com Cristo nós estamos? A nossa fala parece com a fala de Cristo, o nosso sujeito de se comportar, de andar, de se vestir. Parece, se hoje nós fôssemos confrontados, se nós fôssemos identificados como Pedro foi, nós parecíamos com Cristo ou não? Deixe essa pergunta para você refletir. Paulo disse que todas as coisas me são livres, me são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam. Fique com essa mensagem para a sua vida.